O Ponto Zero está prestes a explodir, cara, vai entrar em colapso. Isso foi uma das muitas coisas que foi revelado hoje na atualização. E o que acontece a seguir, cara? Ele vai sugar novamente toda a ilha? Ele vai destruir tudo? Será que vamos precisar de uma intervenção do Sete? E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao Meu Universo. E como todo mundo já sabe, né, cara? Hoje de manhã nós tivemos uma atualização. E eu meio que já me acostumei, cara, que nessa temporada as atualizações não trazem grandes mudanças no jogo, né? Principalmente em se tratando de mapa. Nós tivemos novas localizações no início da temporada, mas ao longo da temporada, cara, a única nova localização que a gente teve foi a Cantina do Miao. E teve aquelas bases também do Festival Invernal. Mas localização de verdade mesmo, cara, conectada com a história do jogo, isso não teve. Porém, mesmo as pequenas mudanças, cara, as pequenas modificações que chegaram no jogo, apesar de parecerem não ter tanta importância, tem trazendo informações muito reveladoras pra história do jogo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, cara. Então já deixa aquele like, ajuda o canal, cara. O seu like ajuda demais, você não tem ideia. E se você quiser realmente me ajudar, me apoie na loja com o código UNIVERSODS, tudo junto. Isso realmente me incentiva, cara, a estar aqui todos os dias. E desse jeito, né, cara, você vai garantir a sua casinha imaginária, né, seu biango de qualidade. Lá no meu pequeno universo, localizado na zona sul do quadrante Gama, tem sempre lugar pra mais um. E sem muita enrolação, né, cara, direto pro tema de hoje. Bom, cara, uma das primeiras coisas que ficou evidente nessa atualização é que provavelmente nós não vamos ter um evento ao vivo. Se tiver, cara, ele não está nessa atualização, né, então as chances são mínimas. Mas realmente eu acredito que se fosse ter, nós já saberíamos, né, já estaria avisado, já estaria agendado. Mesmo assim, galera, o que tem que acontecer na história, vai acontecer. O evento é apenas só uma de várias formas de se contar a história. Mas realmente, cara, se a gente usar a lógica, né, a gente também perceberia que muito provavelmente essa temporada não ia ter um evento. Porque desde a temporada 1, né, cara, parece que a época está alternando. Na temporada 1 não teve, na 2 teve, na 3 não teve, na 4 teve. Então seguindo essa lógica, né, na 5 não teria e na 6 sim nós teremos um evento ao vivo. Mas isso não é uma regra, né, até aqui aconteceu assim, mas pode mudar a qualquer momento. De qualquer forma, cara, eu acho muito importante ter um evento, né, pra fazer uma transição de uma temporada pra outra. Pra gente entender de onde surgiram as coisas, se não fica meio do nada, né, igual lá na temporada 4. O negócio de repente virou Marvel, cara, foi uma loucura. Agora na temporada 3, por exemplo, né, foi uma temporada de água. Mas a gente sabe que a gente teve toda aquela água ali por causa do evento dispositivo lá da temporada 2. Se esse evento não tivesse acontecido, a gente ia ter que juntar pistas, né, cara, juntar muitas informações pra tentar entender o que que estava acontecendo. Mas pra isso que o Titio DS tá aqui, né, cara, então me acompanhe, que eu estarei aqui na temporada 6 pra você não ficar perdido. E você vai entender a história do jogo, mesmo sem um evento. E repetindo, galera, né, todas as coisas que tem que acontecer, tudo que a gente teorizou que vai acontecer, ainda vão acontecer na história. O quarto integrante precisa chegar, isso é um fato. E eu acredito que ele vai chegar na temporada 6, né, cara, seria mancada a Epic segurar isso por muito mais tempo. O último que apareceu foi lá na temporada X, cara, então eu acho que da sexta não passa. E quem sabe, né, cara, eles vão aparecer justamente pra resolver o problema do ponto zero. E eu tô falando isso, cara, porque essa foi basicamente, né, eu acho que a principal modificação no jogo dessa atualização. E na verdade, né, uma mudança com o ponto zero já tem acontecido há muito tempo. Todo mundo tem reparado que parece que ele tem diminuído, e ele também está ficando ali com uma cor mais escura. E assim, cara, isso todo mundo já falou, né, todo mundo sabe que o ponto zero tá diminuindo, ele tá ficando escuro. Os NPCs também estão falando, né, que tem coisas estranhas acontecendo, que ele está se tornando mais instável, não é segredo pra ninguém. Mas confia no DS, cara, você acha que eu vou aqui só repetir o que todo mundo tá falando? Aqui eu vou explicar o que que tá acontecendo, cara, e não é só teoria, né, é uma explicação. O Fortnite se baseia em conceitos da física. O ponto zero é um conceito da física, e é como se ele fosse uma energia infinita. Mas o que que tem a ver, cara, o fato dele estar ali diminuindo com ele explodir? Explodir não tem a ver com expansão, né, com crescer? Ele não deveria, então, estar dilatando? Ele tá ficando pequeno, pô, então ele deve estar ficando mais fraco. Se continuar desse jeito, inclusive, né, parece que ele vai até sumir. Mas na verdade não, cara, porque quando ele diminui, ele se torna mais denso, né, ele aumenta em densidade. Cara, teve um inscrito do canal que comentou um negócio que eu ri bastante. E ele pediu, cara, pra eu explicar as coisas de forma mais burra, porque ele não estava entendendo nada que eu tava falando, né, e ele não era muito inteligente. E cara, eu fiquei um pouco surpreso, né, cara, vocês acham que eu explico de uma forma complicada? Deixa aqui nos comentários. Mas eu vou tentar simplificar essa parte aqui, né, se ficar difícil de entender, vocês deixem aqui nos comentários. Acho que todo mundo aqui já comeu algodão doce, né, quem nunca? E o algodão doce é grandão assim, né, cara, você come assim e realmente parece que você tá comendo algodão, né, ele desfaz na sua boca. E eu duvido, cara, que nenhum de vocês nunca tenha amassado o algodão doce, né, pra comer ele amassado, né, quem nunca fez isso? E o que que acontece quando a gente faz isso, né, cara, ele fica pequenininho, mas parece que ele fica ainda mais gostoso, né, cara, o sabor fica todo concentrado ali, ele fica mais doce. Porque o algodão doce, ele está ficando menor, mas ele não está perdendo nada. Todas as propriedades, cara, todas as características que antes estavam ali no algodão doce continuam ali, mas elas estão comprimidas, elas estão apertadas. E quando a gente morde, né, cara, é aquela explosão de sabor. E isso acontece por causa da densidade. Ele diminui de tamanho, mas ele se torna mais denso, mais concentrado. E é basicamente isso que está acontecendo com o ponto zero. Por isso a cor mais escura. Um detalhe interessante, né, cara, se vocês repararem, quando vocês amassam muito o algodão doce, ele fica um rosa mais escuro, né, se ele for rosa, é claro. Então o ponto zero, né, cara, começou ali com o azul mais clarinho, mas agora ele parece que está quase roxo, de tão concentrado que está o poder ali. Inclusive, né, cara, existe até algumas ondas saindo dele ali, pra justamente mostrar todo esse poder concentrado ali, cara. Ele realmente está mais denso. E esse, meu amigo, é basicamente o conceito do Big Bang. Segundo a ciência, né, cara, o Big Bang é exatamente isso. Um ponto muito minúsculo, com muito poder, com muita carga de matéria, de energia, que se tornou tão denso que ele acabou explodindo e dando origem a todo o universo. E assim, cara, teve um camarada uma vez que me xingou aqui no canal, falando, D.S., você perdeu o meu respeito? Você falou do Big Bang? Não pode? Deus não gosta do Big Bang? Isso é coisa de ateu? E foi Deus que criou o universo? E ele falou, né, cara, que por isso ele nunca mais ia assistir meus vídeos. E assim, cara, eu nunca achei que fosse preciso eu falar isso aqui. Mas o meu canal não é um canal religioso. E também não é um canal científico. Eu não estou aqui pra ensinar como o universo foi criado, ou pra ensinar no que você tem que acreditar. E pra falar a verdade, né, cara, eu nem dei a minha opinião sobre isso. Eu nem falei no que que eu acredito. A nível de curiosidade, né, cara, eu não sou ateu, né, mas a pessoa pega uma frase nossa e acha que já sabe tudo da gente. Mas eu nunca discuti sobre o que eu acredito aqui no canal. Eu falo sobre o jogo, sobre como as coisas funcionam no jogo. E a história do Fortnite é baseada em conceitos científicos, não em conceitos religiosos. Não faz sentido, né, cara, eu citar o Big Bang e ter que ficar explicando. Ah, mas no cristianismo quem criou o universo foi Deus. Ah, mas no islamismo quem criou o universo foi Alá. Ah, mas pra Karol Conká quem criou o universo foi os ETs, né, isso não faz o menor sentido. Existem várias crenças, eu respeito todas elas. Mas eu vou me limitar aos conceitos que são trabalhados no jogo. E quanto ao universo, cara, cada um é livre pra acreditar no que quiser, né, eu não tenho nada a ver com isso. Tentei explicar isso pro cara, mas ele continuou insistindo ali que eu tinha falado besteira e que eu precisava reconhecer que eu tava errado. E como eu não concordei, ele acabou me chamando de arrogante e desumilde. Mas eu raramente faço vídeos improvisados e eu gasto um bom tempo, cara, escrevendo e revisando os meus roteiros. Então nada do que eu falo aqui, cara, foi sem pensar, né, tudo foi muito bem pensado antes. Mas seguindo, cara, justamente por causa do conceito do Big Bang, onde um pequeno ponto se torna tão denso a ponto de explodir, eu acredito que o ponto zero vai explodir também. Porque a força, o poder do ponto zero está ficando muito concentrado num ponto muito pequeno, ele está diminuindo. Mas pode ser que ele não exploda, né, cara, se houver intervenção de alguém. Se continuar do jeito que está, ele vai explodir, cara. Isso é fato, isso é científico. E como eu já disse no vídeo anterior, né, cara, o Jones não está fazendo o trabalho dele corretamente. Então com a intervenção do 7, né, pode ser que esse problema seja contido, né, vamos ver o que vai acontecer. Cara, eu ia ficar muito feliz, né, se a temporada seguinte tivesse como título O 7. Já pensou que doideira? Mas só de ter ali o quarto integrante do 7, eu já vou ficar muito feliz. Espero que pelo menos ele venha no passe, né, cara. Eu esperava que a skin feminina do Midas viria no passe. Hoje a gente, inclusive, né, sabe que o nome dela é Mary Gold, ela foi vazada. E afinal, cara, ela é uma cópia do Midas? Ela é uma irmã do Midas? O que ela é afinal? Eu adianto pra vocês, cara, que ela é a filha do Midas. Eu não sei se vocês lembram, né, mas no Yacht, lá da temporada 2, tinha escrito Mary Gold, e era o Yacht do Midas. O Midas é um personagem, né, cara, inspirado na mitologia do rei Midas. E em algumas versões, o nome da filha do rei Midas é Mary Gold, ou Mary Gold, né, cara, como muitos têm chamado ela aí. Então ela é a filha do Midas. Eu esperei que ela viesse no passe, né, cara, mas ela vai vir aí num pacote. Eu até fiz uma enquete sobre isso, né, cara, se você não votou, vai lá e deixa a sua opinião. Mas na verdade, cara, nessa segunda parte do vídeo, nem é muito sobre ela que eu queria falar. Pelo visto, né, cara, não é só o Midas que tem trazido seus parentes. Nós tivemos também a Sika, o Orin, e agora nós vamos ter o Cyprus, Neo. A princípio, cara, eu pensei que todos esses personagens eram cópias dos personagens do passe. Só que do sexo oposto, né, cara, isso é possível. Sempre se falou, né, que os sete eram o mesmo, eram versões do visitante. E um dos sete é uma mulher, a Paradigma. Então se ela é uma mulher e é cópia do visitante, então o Orin poderia ser uma cópia da Lexa, a Sika poderia ser uma cópia do Menas. E agora, né, cara, o Cyprus, Neo, uma cópia da Rizzi. Assim como eu também sempre acreditei que a Mary Gold fosse uma cópia do Midas. Mas mesmo levando em conta, né, cara, o caso da Paradigma, a Epic fez questão aqui de colocar todos eles em sexo oposto justamente pra gente entender, pra gente ter a certeza que se tratam de outras pessoas, não são cópias. O Orin, né, cara, segundo a sua própria descrição, é irmão gêmeo da Lexa. E agora o Cyprus, Neo, na descrição dele fala que ele é a coisa mais próxima de um pai que a Rizzi tem. A gente sabe que a Rizzi é órfã, né? Então esse cara, de certa forma, talvez seja o mentor dela e estará chegando aí ao longo das próximas semanas. Ainda nessa temporada, cara, isso aqui é tudo vazamento da atualização. E isso, mais uma vez, reforça, né, cara, a teoria que a gente trouxe lá no vídeo passado. Os portais estão ficando abertos, né, isso a gente já sabe, e todas as saídas não foram fechadas. Então, cara, pra cada universo que o Jonesy foi ali, a passagem tá aberta, continua chegando gente. Mesmo sem o Jonesy ter ido lá buscar. Isso pode significar que talvez a gente pode esperar um parente da Maeve, e talvez, quem sabe, uma panqueca. Com certeza, né, cara, não dá pra dar certeza. Mas seguindo essa lógica, pode ser que a gente tenha ali todos os skins do Passe, com exceção do Mandalorian e do Predador, né, na versão do sexo oposto. Reforçando que os portais ficaram abertos de uma forma que não deveria. E basicamente os personagens têm esse livre acesso, né, cara. Isso é um grande problema, cara, isso não era pra ter funcionado dessa forma. E o mais interessante, né, é que eu gravei esse vídeo antes da atualização. E agora essas informações chegando aí, só reforçando o que eu já tinha falado. Olha só, que loucura! Mas enfim, cara, né, isso aqui foi o pouquinho que vazou hoje. Foi o pouquinho que deu pra trazer de teoria aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre coisa muito legal. Ainda tem muita coisa aí, criptografada. À medida do tempo, né, cara, se os leaks conseguirem trazer alguma informação importante, eu trago aqui no canal, né, e a gente explica o que que tá acontecendo e traz aquela teoria que eu tenho certeza que vocês amam. Por enquanto é só, cara, mas eu garanto que ainda tem muita coisa legal pra falar, né, cara. Então, amanhã tem vídeo novo e eu tenho certeza que vocês vão gostar do tema, né. Eu já estou preparando e vocês vão gostar, cara. Vocês não perdem por isso esperar. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Informação nova, computada de teoria. E a gente se vê com certeza nas próximas, né, cara. É isso, valeu, tamo junto sempre. E sua força, galera. Fui!